Os BRICS podem destruir o dólar em seis meses. Os BRICS podem destruir o dólar em seis meses. O Bitcoin, como deixa claro o livro lá do Tenente Coronel da Poça Espacial, do cara Jason Lowery, do Soft War, deixa isso muito claro. Quem usar primeiro o Bitcoin como arma de guerra vai vencer a geopolítica, o final da história da geopolítica mundial, que vai eliminar financeiramente todos os seus adversários. Se os Estados Unidos desapropriar todo o Bitcoin corporativo que existe nos Estados Unidos, eles vão ser o último estado funcional da história da humanidade, sem precisar tributar, inclusive. E se os BRICS quiserem destruir o dólar, o caminho é simples. Meter a reserva deles em Bitcoin e gerar um dólar hipercolateralizado em Bitcoin, que vai valer mais do que o dólar do FED e vai diluir o valor do dólar do FED. Na hora que todos os países ligados ao BRICS preferirem o Bitcoin hipercolateralizado, o dólar hipercolateralizado em Bitcoin dos BRICS, fudeu. Acabou. Nenhum país mais vai querer o dólar do FED, porque esse pode ser expropriado como o do Arrússia foi, não é isso? Ou não? Não, exato. A Rússia teve 600 bilhões de dólares em reserva expropriada. A questão da proibição do Bitcoin é a seguinte. Todos os Estados do mundo estão num problema de erosão fiscal violenta, beleza? Você compraria um escama de cocaína de 80 mil reais no PIX? Eu não... acho que não. Você compraria voto de 300 conto de 2, 3 mil pessoas em uma semana no PIX? Você vai sair comprando voto no PIX? Você receberia do jogo do bicho 3 milhões de reais no PIX? Hein, Cauê? Você receberia 3 milhões do jogo do bicho no PIX? Primeiro que você não ia tocar nesse dinheiro, ia passar o rei da vida respondendo o processo, não é isso? Porque esse dinheiro deve ter... Porra, golpe, estelionato, sequestro, a porra toda, não é isso ou não? Você entrar na árvore de monitoramento, tudo que você imaginar de investigação do Brasil inteiro, não é isso ou não? Hein? Vai deixar... Não, ainda vai receber quando for no Drex, aí nem chega. Você tá fudido. O dinheiro nem chega. Dentro de 5 anos não vai existir valores significativos em moeda física. Como é que vai ser? O jogo do bicho vai deixar de existir? A compra de volta vai deixar de existir? O caixa 2 vai deixar de existir? Vai deixar de existir tudo isso que eu tô mencionando aqui? A escama de cocaína? Como é que vai ser o pagamento disso? Eu acredito firmemente que vão ser em reais colateralizados em Bitcoin ou em dólar colateralizados em Bitcoin. Vamos ver. Tem uma corrida aí, né? Você acha que vai ser no PIX? Você acha que a hora vai ficar comprando crack no PIX? O cara tem que comprar a escama de cocaína? E tá todas as etapas ali da produção da droga do início até o final no PIX? Hein? Você vai acabar o jogo do bicho? Vai acabar o tráfico de drogas? Vai acabar o médico sem recibo? Você vai atender alguém sem recibo recebendo no PIX? O dentista vai receber 30 mil reais? O cirurgião vai receber 50 mil reais por mês sem recibo no PIX? Vai? Vai ou não vai? Não vai, meu irmão. E aí ele vai receber como? E isso que eu tô falando não são coisas marginais, não. É a maior parte da economia do Brasil. A maior parte da economia do Brasil é cinza e negra, não é isso? É mentira o que eu tô dizendo? Sim. Eu tenho um estudo de dois professores de Harvard, inclusive. Não vou me recordar o nome agora, mas eu acho que é a Carmen Reinhardt. São dois professores bem conhecidos até. E eles fizeram um estudo sobre as notas de 500 euros na União Europeia, né? Que elas eram... O governo europeu parou de imprimir nota de 500 euros porque elas eram usadas basicamente por marginais, né? Criminosos ou pessoas que queriam fugir do governo. E esse artigo, ele voltou à tona quando o Brasil criou a nota de 200 reais aqui, né? Então, claramente as pessoas usam dinheiro físico como uma forma também de fugir do Estado, né? Isso não vai deixar de existir. Vai. O Geddel Vieira Lima não vai ter o apartamento dele em Salvador com uma transferência do PIX lá com 50 milhões, né? Isso vai ter alguma coisa que ele vai usar. Isso é caso clássico de demanda.